O sucesso da Femagre pode ser percebido nos números da feira. Os organizadores fizeram o balanço e foram surpreendidos. Durante os três dias, a Femagre recebeu quase 35 mil visitantes. Foram 9.500 pedidos orçados e um faturamento de 212 milhões de reais. É um momento muito feliz para nós porque conseguimos colocar nesse espaço 124 expositores, distribuídos em 147 estandes. Então é um recorde para a Cuxo Pé e é uma maneira de celebrar esse retorno às feiras presenciais. A última foi em 2020. Os cooperados puderam comprar usando a modalidade de barter, ou seja, troca de café por produtos. Alguns equipamentos foram negociados em até cinco parcelas anuais. Imagina um trator de 200 mil reais que ele vai conseguir comprar aqui pagando 50 sacos de café por ano. Ele vai botar o trator para trabalhar e vai ajudar o próprio trator a pagar a conta. Então isso é uma oportunidade única que ao longo dos últimos anos transformou os nossos cooperados, levou muita tecnologia lá para nossas roças, lá para os nossos sítios. Já os pequenos cafeicultores também negociaram com taxas de juros de 6% ao ano. Hoje 97% dos associados da Cuxo Pé são da agricultura familiar. E a gente tem de fornecedor de insumos e máquinas agrícolas para café o que tem de melhor no Brasil e sem dúvida no mundo. Afinal de contas nós somos celeiro de tecnologia no café do mundo, somos referência em produção de café no mundo. E o que a gente traz aqui são empresas sérias que procuram trazer aqui na feira preços diferenciados para que o nosso cooperado possa fazer bom negócio. Este ano o tema foi solução e segurança para o cooperado. Segundo Carlos Augusto, presidente da Cuxo Pé, a cooperativa se preocupa em levar aos cafeicultores várias possibilidades de acesso à tecnologia e inovações, de acordo com a realidade e o tamanho de produção de cada um. Nós temos que enfatizar essa questão de solução para ele, mas levar solução de oportunidades, oportunidades com segurança. Em todo sentido, quando eu digo segurança, das informações que a gente leve, da proteção desta segurança no campo, nós entendemos que a cooperativa não possa levar alguma solução para esse produtor se ela não estiver segura que aquilo ali é devido à recomendação pelos nossos técnicos. A Cuxo Pé tem hoje cerca de 18 mil associados. A cooperativa exporta cafés para clientes de 50 países. A gente tem a presença de pessoas de diversas regiões, de diversos estados e a feira promove essa discussão, essa troca de ideias, de informações. Então, voltar no modelo presencial realmente é uma sensação emocionante, é muito bacana.